45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras. Mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa, que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Roney Caps é um poderoso estimulante masculino, com fórmula inovadora que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Roney Caps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Liberamos algumas amostras grátis para você experimentar Roney Caps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita. Clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis na sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre, pois são poucas amostras grátis disponíveis. Pois aproveite, meus amigos, que é por tempo ilimitado. Adquira agora mesmo a sua amostra grátis do Roney Caps. O link está fixado aqui nos comentários. Também está na descrição para você adquirir agora mesmo a sua amostra grátis. E olha só como é as coisas, né, rapaziada? O Flamengo foi zoado tanto nesses três últimos jogos. Jogo contra o Cuiabá, jogo contra o Olímpia, inclusive contra o São Paulo. Agora, recentemente, o Flamengo foi zoado porque empatou com o São Paulo. Enfim, os vascaínos ficaram desesperados. Olha só a reação do Fábio Azevedo. Já quero aqui trazer a sonora lá do canal Fanático Vascaíno. Lembrando que o Matheus Gonçalves, que está emprestado aí para o Red Bull Bragantino, que é jogador do Flamengo, humilhou o Vasco. Se liga só, rapaziada. Olha o Vasco entrando na área, sobrando. Comberrete, se atirou. Opa! Não. Deu pênalti? Não. Deu bola. Tá bola, 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 bola. Eu tô ouvindo a galera gritar. Meu filho tá desesperado na sala. Alô, daronco! Porra, tem pênalti nesse jogo, não? Porra, não pode, cara. É muito pênalti. Se ele não der pênalti aí, meu irmão, eu vou lá em Bragança Paulista. Cara, olha lá, nada, nada. Segue, segue. Nenhum dos dois, olha. Segue, nenhum dos dois. Ele tá ali, ele não vai dar o pênalti, hein, Fabio? Ele não vai, cara. Do jeito que ele tá, ele tá se convencendo ou convencendo o árbitro Emerson de Almeida Ferreira do VAR. Fala assim, cara, não é pênalti. Você me chamou pra quê? Revisou? Pênalti. Pênalti? Porra! Ah, caralho! Ó, daronco! Porra, ele tá meia hora discutindo um negócio que todo mundo viu. Aí ele quer dar o amarelo pro Aderlan, que foi quem pisou. Porra, claro, cara. Trinta minutos. Graça! Até que enfim, até que enfim, o VAR salva o Vasco, né? Porra, deu pênalti, meu. É de brincadeira, né? É de brincadeira, né? É de brincadeira. Ele fica dois... Não, ficou três minutos. Cinco minutos ele ficou vendo pra convencer ele. E eu falei, ei, Fabio, não tira a bolinha do homem. Ah, mas tirei e deu sorte. Então agora foi o inverso. Tirei e deu sorte. Vamos lá. Vamos pra cima. É, vem casaca! Vem casaca! Vambora, vamos chamar o casaca aqui já pra dar o clima do negócio. É o VAR Vasco. Porra, até que enfim, né, cara? Ó, rapaz, esse Daronco é sacana, véi. Pô, o cara ficou meia hora pra ver um lance que todo mundo viu. E ele tinha que ter visto. Porque foi na cara dele. Não precisava o VAR chamar. Não precisava o VAR chamar, né? É pênalti pro Vasco. Vai berrete. Berrete pra bola. O Daronco avisa ao Cleiton que ele não pode ficar se mexendo em cima da linha, não pode fazer graça, não pode fazer nada, hein? Então vai berrete pra bola. Trinta e um e quinze. Olha aí o teu aí, Rodrigão. Trinta e um e dezesseis. Dezessete, hein? Dezoito. É o tempo de jogo. Vai berrete pra bola. Vai autorizar o árbitro. Daronco avisa que ninguém pode entrar na área. Berrete será decisivo. Amém. É pênalti pro Vasco. Vai berrete. Centralizado. Olhando pra bola. Fixamente. Vai berrete. Correr pra bola. Vai autorizar o árbitro Anderson Daronco. Ninguém invade. Eberrete contra Cleiton. Autorizado. Partiu o argentino. Caprichou. Bateu. Casaca! 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 É gol do Vasco! Gol! do Vasco! Do Vasco! Pirata! Berrete! Cleiton não saiu nem da foto. Bola de um lado. Goleiro do outro. Tá lá dentro. Pega lá dentro. É o trem. Bala da colina. Obrigado, Pirata! Dois jogos, dois gols. Volta a bolinha da sorte pra ele. Tá no placar. Vasco, um! Bragantino, zero. É escanteio pro Bragantino. Faltando dez segundos pra acabar o primeiro tempo, hein? Vai Lucas Evangelista. Levantar na área. Levantou na área. Subiu a zaga. Falhou. O Medell não cansou. Bateu o gol deles. Puta que pariu. Caralho. Porra! Sozinho. Que liberdade. Que liberdade. Faltando dois segundos pra acabar o primeiro tempo, porra. Não pode. Não pode levar um gol de empate assim. Bola parada. Não teve sobra. Porra, capitão. Tava indo tão bem nesse final de jogo. Essa bola não... A bola veio baixa. Uma bola que não pode passar no primeiro palco. Que acaba complicando tudo. Agora... Aí, Fábio. Nesse lance assim, do jeito que estamos vendo aqui. Quem que tá marcando lá? Pra que tá todo mundo? Todo mundo. Acaba um confundindo o outro. Claro. Passa de... Por quê? Marca. Tá lá atrás o jogador livre. Livre de marcação. Pra chutar. Pô, Gustavinho. Primeiro gol dele, cara. No Bragantino. Pô, sozinho. No último segundo do primeiro tempo. Acabar o jogo. Agora, primeiro tempo. Porra, a gente tava com a vitória pra ir pro intervalo. Com tranquilidade, cara. Olha. Ah, meu Deus do céu. E o Vasco bem na partida. Sim. O jogador, pô, jogando. Mas você vê que a bola pune. A gente tava fazendo o Paulinho ali com a bola no pé. Conseguindo quebrar as linhas ali. Já... Conectando essas bolas com o pé. Que coisa aí. Acabou a partida. Pô, é muito... Vamos lá, né? Acabou o jogo. Vamos deixar pra baixo, não. Bora. É, mas você vê que a... É, mas você vê que a... É, mas você vê que a marcação. É. É, exato. Não, e como a bola pune, né? Porque nós tivemos a chance de fazer o segundo gol. Não fizemos em duas oportunidades. Exatamente. É. Olha o sorriso, hein? Não vai botar triste aqui, não. Pelo amor de Deus. Levantamento de bola pra área. Subiu. A zaga do Vasco. Não! Pelo lado de fora. É difícil. Luan Patrick chegou lá por trás. Quase o gol da virada. Tá em cima do Vasco. Vambora. Vamos subir minha zaga. Rodrigão, sobe daí que eu subo daqui pra gente tirar esse perigo, hein? Levantamento de bola pelo lado esquerdo. Vai levantar sorriso. Soca todo mundo, Léo Jardins. Chegando. Léo Jardins. Socou. Botou pro outro lado. Sobrou no Matheus Gonçalves. Voltando. Na área. Cruzamento feito. Subiu. Léo Pelé pra trás. Não, Léo. Bateu errado. Jardins. Ih, deixa esse vôlei. Tá em casa. Chega. Chega, Léo. Léo Jardins defendeu. Porra, eu tenho que gritar daqui, senão não saio, Rodrigo. Os caras ficam... Parece que estão presos no chão, cara. Léo Gardner. Nunca critiquei. Começou. É, eu também acho. Em homenagem ao Carlos Germano na defesa. Eu acho que sim. O Jair tá assistindo o jogo. Olha o Léo Jardins. Quebra essa bola na frente. Quebrou. Lá na frente. É o desespero. Porra, não foi empurrado o Berrete, não? Só eu que vi falta no Berrete. Tá valendo? Então tá bom. Sorriso. Tabela curta com o Jadson. Jadson pra capixaba. Na frente, Bruninho. Errou o passe. Zé Gabriel. Recupera. Capasso. Bota pra correr o Gabriel Pé que botou errada. E a galera ainda vai falar mal do Léo Jardins, Sueli Sobrinho. É, a galera pega no pé dele. Cansou? Jair cansou? Eu digo que ele entra cansado no jogo, cara. O time tá correndo errado. O time tá correndo totalmente errado. O time desorganizado no CQT. E isso não... Não pros jogadores, não. Sim. É porque as mexidas... Bagunçaram. Totalmente equivocadas. Totalmente erradas. Chamou o Bragantino pra dentro do seu campo. Sim. E aí, ó. Levando um suporco desde o começo do primeiro tempo até os 47 minutos do segundo. Olha o Bragantino com um sorriso descendo pela esquerda. Lucas bateu contra a marcação do jogador do Vasco. O último toque foi do Lucas. Capasso chegou ali cortando. É lateral pro Vasco. Gente, estamos com mais de 2.400, 600 pessoas agora online. Pô, que coisa linda. Muito obrigado pelo carinho. Muito bom. E peço a você pra deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos bater 145 mil hoje nessa live aí. Vamos antecipar o presente que eu tinha pedido na data de aniversário do Vasco, dia 21 de agosto. Ah, Léo Pelé cabeceou pra dentro da área. Alejandro subiu. Chegou Zé Gabriel. Bica dali. Figueiredo, protege. Perde pro Jadson. Não, Figueiredo. Não. Chegou o Alejandro. Salvou! Léo Pelé no carrinho providencial. Ô, Figueiredo. Aí você me arrebenta. Jadson domina. Na intermediária. Ligando. Pelo lado direito. Com Andrés Hurtado. Trouxe por dentro. Vai levantar na área. Chegou a marcação. Léo chega ali de bico. Tira o perigo. Vambora. Vamos. Vamos. É o berrete pra correr. Como é que o cara vai correr lá do campo defensivo? Não é a dele. Protege. Pendura. Para. Volta. Chama o time. Tem que segurar um pouquinho, ó. Trabalha com o Figueiredo. Isso. Figueiredo, isso. Para. Vamos lá. Organiza. 49. Vamos até 53. Faltam 4. Capasso na bola. Calma, Capasso. Ele gosta de lançar. Lançou pro Puma. Vai, Puma. Pra cima do Capixaba. Deu calcanhar. Vamos, Peck. Vamos, Peck. Não vai. Puma. Não vai. Recupera a equipe do Bragantino. Vai tomar contra-ataque pelo lado do Puma. Como sempre. Desce pelo lado do Sorriso. Vai pra cima da marcação. Ultrapassou o Bruninho. Puta que o Parinho entrou na área. Tira daí o perigo. Léo. Pela é um monstro na reta final. Salvou o Vasco. Olha o Peck. Tá morto. Jogou. Correu pra cacete. Já tá cansado. Se atirou. Eu vim daqui. Não vai dar. Se atirou pra cima do Jadson. Recupera o Juninho Capixaba. Que desespero na reta final. Pelo amor de Deus. Levanta Jadson. Vai pra área. Chegou Puma. Passou como quis. Não é possível. Cruzamento. Ah, Puma. Caralho, Puma. Porra, como passa fácil. Vai pra cima da marcação do Galarça. Passou também. Entrou na área. Calma. Bruninho isolou. Rodrigo, não pode passar fácil, Rodrigo. Porra, no minuto final. Estamos chegando na reta final. O drible que o Puma toma não pode, cara. Oi, Fabio. Isso aí é... O treinador já sabe. Não é à toa que ele colocou três zagueiros em campo. Ele conseguiu aceitar. E é impressionante. Eu não sei que jogo que ele tava vendo. Aí, ó. Cartão vermelho. Tá expulsando quem? O Michael? É o Michael? Tá sendo expulso ou o assistente? É o Michael. É o Michael levantou. Não sei se foi o vermelho pro Michael. Ou se foi pro Emiliano, que é o assistente e filho, né? Do Ramon Dias. Agora, Fabio. Ah. Como que... O treinador, ele consegue arrumar a defesa. E nós elogiamos, né? Claro. Coisa que aconteceu. Entrada do Medel ali. Léo Pelé. Robson. Robson bem na partida. Foi pro Ramon. O Robson bem. Tão me informando aqui que foi pro Ramon. O vermelho foi pro Ramon Dias. O Robson bem na partida ali. Ah. Foi o Ramon mesmo. Pra ele mesmo. Ele já tirou até o paletó. Então eu vou botar o vermelho nele aqui. Já não dirige contra a equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que além de não dirigir, ele não pode nem frequentar a área comum aos jogadores. Ou seja, não pode ir no vestiário, dar instrução, nada, hein? Vai, Puma. Vai, Puma. Bota esse braço de ferro na área. Levantamento de bola pra área. Figueiredo. De cabeça pra quem? Cleiton fez a defesa. Olha. Dois tempos distintos. Inacreditável, realmente. Gente, acabou já. Vai até quanto? 53, cara. Tem mais um minuto e meio. Meu Deus do céu. Eles querem matar o pai do coração. Matheus Gonçalves. Inverte bola. Puma. Tira dali o perigo. Ela sobe. Domina. Não, porque ele não vai dar mais nada. Não, é. O Daron não vai dar mais nada. Domina por dentro. Chegou. Zé Gabriel. Bicão pra cima. Vai chegar o Peck. Contra a marcação do Capixaba. Melhor pro Peck. Boa, Peck. Vai, Peck. Na velocidade. Saiu com o bole e tudo, Peck. Puta que o pai. Ah, meu Deus do céu. O time ainda não se encontra mais, Fábio. Falta a perna, né? O time ainda não se encontra mais. É, já tá correndo errado. Um time... E não é só um que tá correndo errado. Ah, o Ramon Dias entrou em campo. Ele organizou totalmente o Vasco. Desculpa, Rodrigo. A expulsão do Ramon Dias é que naquele lance do Peck, ele entrou em campo pra reclamar. E o Ape já deu vermelho nele. Então, por isso. Olha o Bragantino, pelo lado direito, com o Andres. Levantamento na área. Pra quem? No Alejandro! Puta, ainda bem que ele errou. Tá reclamando que foi puxado pelo Puma. Ah, Puma, você tá de brincadeira se ele faz esse... Ih... Ah, não foi nada. Não foi nada. Não foi nada, não. Não pode. Se ele der isso aí, eu vou lá em Bragança. Mas aqui tem um puxãozinho. Já tava dando linha pro... Já tava dando condições já pro jogador do Bragança. Vai, Maron! Maron, já deu, né, Maron? Chega. Olha lá o Biro. Biro tá com a testada ali, bonito. O que que acontece com o Biro? Eita, rapaz. Deu a testada o Biro no intervalo, porra? Não aconteceu com o Biro. O que que aconteceu, Biro? O que aconteceu, filhote? Deu a cabeçada aí no estádio, porra? Não, mas acaba esse jogo aí, Daron. Vamos lá. Acabou. Ufa, acabou! Quero mandar um grande abraço para o Fábio Azevedo, sempre narrando aí as partidas do Vasco. Cara, o Matheus Gonçalves, gente, jogou demais nessa partida. Olha, jogou muita bola. Flamengo aí que chegou a emprestar, né, para o Red Bull Bragantino. Eu não digo é nada. Enfim, rapaziada, antes de finalizar o vídeo aqui, eu quero lembrar você do Honeycaps. Siga só. 45% dos homens têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar suas parceiras. Mas existe um produto natural e aprovado pela Anvisa, que resolve esse problema sem prejudicar sua saúde. Honeycaps é um poderoso estimulante masculino, com fórmula inovadora, que te transforma em um homem potente e vigoroso para fazer bonito com a sua parceira. Honeycaps não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Liberamos algumas amostras grátis para você experimentar Honeycaps sem custo. Não deixe sua parceira insatisfeita. Clique no link no primeiro comentário fixado e receba grátis em sua casa o melhor estimulante masculino do Brasil. Mas corre, pois são poucas amostras grátis disponíveis. Então corra, minha gente, porque por tempo limitado, deixei o link fixado aqui nos comentários para você adquirir agora mesmo a sua amostra grátis do Honeycaps. E aproveite também e se inscreva aqui no canal. Você que entrou agora, não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito. E também o teu like. Deixa o teu like. Bora deixar o like, meus amigos, que o like de vocês ajuda bastante mesmo. Muito obrigado de coração e até a próxima, rapaziada. Saudações rubro-negras!